Muito bem, eu sou o Lucas e hoje é mais um vídeo... BabyBuzz Basicamente, é um desafio que vocês amam muito Entrando dentro de formas impossíveis na piscina Meu Deus, dá até medo esse daqui Esse daqui tá dando até medo Olha isso, será que dói? Vamos ver Ai, 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 ai Ai, dói muito, meu Deus do céu Cuidado pra ele não te morder, Lucas. Que que é isso, Rony? Isso aqui é a bolsa. Então eu tô dentro do monstro. O único problema é se ele for fazer cocô. Ele tá fazendo cocô. Eu tô indo pra dentro do madeira. A maior casa de lanches de extrema. O vídeo nem começou e eu já tô todo molhado. E com frio. Porque no Rio de Janeiro, olha o tempo como é que tá. Tá ventando muito, meu Deus do céu. Ai, puta que pariu. Alguém riu de mim aí quando eu falei que eu não tava molhado? Claro que não. Ah, pensei que tinha alguém rindo. Tu tá rindo, Rony? Ah, pensei que tinha alguém rindo. Tinha alguém rindo de mim ou é impressão minha, gente? Não, Lucas, não. Eu tô escutando uma risadinha aqui. Pera aí. Silêncio todo mundo pra eu ver se tem alguém rindo. Eu ouvi a você. É você. É você. Não ficou rindo de mim? Meu Deus, que frio. Pronto, me vinguei. Gente, mas não é jeito de todo mundo ficar rindo, não. Porque todo mundo vai pular nessa piscina gelada. E tudo que tem que fazer é pular dentro de várias formas como essa aqui de isopor. E o objetivo do desafio é não quebrar a forma de isopor. O que é muito difícil, né? Pros outros. Porque pra mim, né? Pra mim é muito fácil. Eu não quebro forma nenhuma. Lucas, isso dá um trabalho enorme de fazer. Me dá. Foi o vento! Muito bem, gente. Todas essas formas já estão aqui. Olha quantas formas a gente tem. Agora tem forma até 3D. Olha isso. Super elevada. Isso aqui é uma forma de perigo. De explosão. Quem pular nessa forma aqui vai ter que dar um super pulo explosivo. Eu quero ver. Cada um escolhe uma forma. Isso é minha. Eu tô perdido. Eu não sei qual. Meu Deus. Já sei. A toquinha é minha. O Rony tá com uma de Luiz. O que é isso? É pra surfar. Tá o Rony inventando regra, gente. O que é isso? É pra pular nela? É pra surfar. Tá inventando regra, gente. Essa aqui é pra você surfar, só que não pode quebrar. Como? Você vai tentar, Lucas? Tenta isso. Não vai me aguentar isso. Eu não sei. Eu acho que aguenta. Põe lá. Põe lá. Gente, isso aqui não vai me aguentar. Põe lá. Essa aqui é especial. Joga lá. Deixa eu tentar pular. Joga lá. Põe direitinho, Rony. Entra na água e segura. Essa aqui é especial. Calma. Eu vou tentar segurar. Pera. Luiz! Muito bem, gente. Agora você entendeu? Eu vou pegar vocês. Vem, vem. Eu vou pegar vocês, Rony. Você tava... Te comprou com o Luiz, Rony. Não, não. Ele me obrigou. Ele falou que ia trocar a trollagem por uma toalha. Então vocês estão negociando contra mim. Tudo bem. Só que tem um problema. O quê? Meu boné ficou na piscina. Eu vou pegar lá. Vamos pegar. Não, eu vou pegar. Vamos pegar. Eu vou pegar. Deixe seus brinquedos largados por aí. Está bem. Quase que eu caí junto, meu Deus do céu. Vamos ver as formas que a gente tem aqui agora. Essa daqui é pra apurar todo mundo junto. Isso daqui são cartas de baralho. Vou fazer um super desafio agora. Olha isso.